O concerto inaugural da nova edição do Festival Internacional de Música de Espinho teve como protagonistas Belmond Quinti e a Orquestra Clássica de Espinho, com direção musical de Diogo Costa. O ritmo frenético do jazz resultou num momento cheio de música e de aplausos. Este concerto mostrou a influência mútua do jazz e da música erudita, apresentando Maurice Ravel e os modernistas franceses como exemplo. A noite de 17 de junho foi sem dúvida memorável, com um espetáculo que encheu a nova Praça Progresso. O 48º Festival Internacional de Música de Espinho continua com a sua programação até ao dia 30 de julho. Aplausos 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 Aplausos